Um eclipse total do Sol, um dos espetáculos mais deslumbrantes a que podemos assistir. Mas o que são, na verdade, os eclipses? E por que acontecem? O diâmetro do Sol é 400 vezes maior do que o da Lua. Por uma incrível coincidência, a distância da Terra ao Sol é mais ou menos 400 vezes maior do que a distância da Terra à Lua. É por isso que quando olhamos para o céu, ambos parecem ter o mesmo tamanho. Quando a Lua passa diretamente em frente ao Sol, temos um eclipse solar. Os astrónomos aproveitam-nos para estudar a coroa solar, a camada mais exterior da atmosfera do Sol, geralmente de difícil observação. A Lua está lentamente a afastar-se da Terra, por isso só teremos eclipses durante os próximos bilhões de anos. Aproveite enquanto pode. A Lua está lentamente a afastar-se da Terra. A Lua está lentamente a afastar-se da Terra.